Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Depois de meses arrecadando cabelos, a Vozos fez a entrega das primeiras perucas do projeto Doi Cabelo, Doi Alegria. Um momento de carinho e de exemplo de amor ao próximo. Assim foi a tarde das 20 pacientes com câncer que são assistidas pela Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Segipe, a Vozos. As meninas, que tiveram de raspar o cabelo devido ao tratamento da doença, foram presenteadas com perucas feitas com cabelo doado por diversas mulheres do estado, através do projeto Doi Cabelo, Doi Alegria. No ano passado, em novembro do ano passado, eu tive uma tia que teve um problema de saúde, teve o câncer e ela perdeu o cabelo dela. E eu vi a satisfação dela ao ganhar uma peruca, porque a peruca é algo muito caro para se adquirir. Então ela ganhou, então a gente percebeu como ela melhorou a autoestima, a questão do tratamento. Então dali em diante eu pensei, vou levar esse projeto para os meus alunos. Eu tinha em média 600 alunos e durante uma feira realizada na Universidade Tiradentes, que é onde eu ensino, eu cortei o meu cabelo na frente de 600 alunos. E daí começou as alunas a quererem cortar e aí eu criei esse projeto pensando justamente nisso, professora de ética na área de saúde. E eu pensei, é uma forma de tocar o coração dessas pessoas, que vão trabalhar com a saúde, que vão cuidar das pessoas. Então a adesão foi muito grande. Começou com 20, 30, 40 e chegou a uma dimensão de mais de mil cortes. Então assim, foi algo, nós recebemos cortes de outros estados, as pessoas pagando sedex para enviar o cabelo. Então foi algo lindo mesmo, foi algo que contagiou. Além da entrega das perucas, a tarde foi um momento de alegria e de agradecer a bondade das pessoas que abraçaram a causa. A sensação hoje é o dever cumprido, é a transparência do que é desconfiado. É mostrando à comunidade a resposta que eles deram ao projeto Doe Cabelo, Doe Alegria, mostrando a eles que nós confeccionamos as perucas e estamos realmente distribuindo. A gente sabe que levar um projeto adiante não é fácil. Então assim, hoje eu estou muito feliz, muito realizada, porque foi um sonho meu, mas que eu contei com muitas pessoas para realizar. Eu sonhei e as pessoas sonharam comigo, me ajudaram a realizar. Então hoje a gente está muito feliz e vendo o rosto das crianças, a gente sai daqui com o coração em lágrimas mesmo. Thalita, que teve câncer há três anos, se comoveu com o projeto e decidiu participar deste momento tão importante para a vida dessas meninas. A parte final do projeto que a gente estava esperando, poder dar as perucas, e é uma emoção tremenda para quem, principalmente como eu, passou pelo tratamento e agora estou dando, participei do projeto e é uma felicidade imensa. E a gente é recompensado por carinhos, abraços, enfim, é muito gratificante. O projeto contou ainda com a participação de parceiros que ajudaram no corte e na confecção das perucas. Muitas pessoas me ligaram, entendeu? E aí eu cheguei até aqui e resolvi fazer. Eu me sinto muito alegre, gratificante, porque é um trabalho para ajudar as crianças. E assim, é uma coisa estética, porque ficar sem cabelo é uma coisa muito desagradável. E aí, como eu confecciono essas perucas, e aí resolvi fazer parte, né? É, aderir o processo e estou aí. Além das perucas, as meninas passaram por uma sessão de beleza, com direito à maquiagem completa. Amanda ficou tão entusiasmada com o novo visual, que aproveitou para tirar o primeiro selfie com cabelo novo, para postar nas redes sociais. Com a entrega das perucas, as meninas pacientes de avósos ganham, além de um pouco mais de autoestima, muito carinho e amor das pessoas que abraçaram a causa. Eu tenho a agradecer, agradeço muito, porque realmente eu sei que muitas pessoas eram apegadas ao cabelo e fizeram isso de coração mesmo, só para poder ajudar as pessoas a estar vendo que isso foi realmente importante para nós. Neste sábado, dia 2, o restaurante Cantina de Itália fará uma feijoada beneficente para o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, o GAC. Toda a renda será revertida para a instituição. Mais informações no site www.gac-se.org.br O NIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde. Novo processo seletivo graduação à distância, o NIT. Agora você tem duas opções para ingressar, pelo vestibular ou com sua nota do Enem. Inscrições até 20 de agosto no www.unit.br Legenda por TIAGO ANDERSON tears 鄉 Legenda por TIAGO Segunda واix